Era uma vez uma cidade, bem bem ela não era bem uma cidade, na verdade ela fazia parte de uma outra cidade, um belo dia alguém disse, hey man, por que a gente não junta a nossa turma aí? Uns responderam, ok? Outros disseram, não sei, quem sabe? Só o que eu sei é que em 1963, um bando de malucos, vestidos com as roupas com a marca do sim, andou pelas fábricas da cidade, ou sim, pela emancipação de Votorantim. E o resto, o resto é história. E agora para essa sessentona enxuta, eu compus um blues, e esse blues diz mais ou menos assim, um, dois, três, Votorantim! 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 É a cidade que eu quero pra mim! Votorantim! 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 E na usina tem água pra cacete, que abastece toda a região. Portorentim, 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 é a cidade que eu quero pra mim. Portorentim, 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 não sei pensar-me, mas eu digo sim. Aqui já foi a casa do cimento, mas hoje em dia eu não sei mais não. O que é completo é que no mês de junho, forma se escreve no maior questão. Portorentim, 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 é a cidade que eu quero pra mim. Portorentim, 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 é a cidade que eu quero pra mim. Portorentim, 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 é a cidade que eu quero pra mim. O que é isso? 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 O que é isso?